Boa tarde a todos os colegas e companheiros que acompanham a gente no canal da Marcenaria Fino Acabamento Hoje eu quero apresentar para vocês uma cozinha, a parte de baixo da pia, essa cozinha lá vai ser toda tamponada Material de baixo de pia, resistente, aquele MDF naval Aconselho que todos que acompanham o canal e é marceneiro Bote sempre o MDF naval para você não ter nenhum problema mais tarde Não deixar o seu cliente satisfeito do seu trabalho Fica bonito o nosso trabalho, mas ele pode ser duradouro se a gente tiver alguns caprichos Então eu vou mostrar para vocês a primeira fase, a primeira etapa dessa cozinha Uma mesa em, uma pia em formato de um, que é para pegar ela toda Consegue ver aí ó Consegue ver direitinho Nesse lado aqui vai ser o gaveteiro Daqui a pouco já começo nele a fazer essas gavetas E a parte da frente Quatro portinhas naquela parte E aqui duas portinhas E esse armário ele vai ter também a parte de cima, aquela parte acima da pia É isso, essa é a primeira etapa dessa cozinha E em breve estarei mostrando para vocês Ela toda montada aqui, ela pré montada Aí a parte final Acredito que é a terceira fase Vai ser na casa do cliente E aí meus brother Forte abraço Fiquem todos com Deus Estamos juntos Não deixe de se inscrever no canal Dá aquele joinha Aperte o sininho Para que cheguem notificações de novos vídeos para vocês Isso aí, acompanha a gente Que a gente está aqui para poder estar ajudando E auxiliando naquilo que for preciso Não sei tudo Estou apenas aprendendo Mas o pouco que eu sei Eu posso compartilhar com vocês Da mesma forma Eu também vejo os outros canais Nossos amigos aí Que estão também no Youtube Aprendo muita coisa Vejo muita dica legal Joia Fica com Deus Forte abraço Tchau